Estou a adorar o projeto, é muito importante ouvir muitas vozes diferentes no meio da comunicação e perceber que nós podemos consumir informação, consumir vídeo, onde, como e quando o queremos e é muito importante a literacia também. Bem, aí repito um pecado, a minha conversa de há dois, três anos é muito importante a literacia. Nós neste momento estamos bombardeados com muita, não queria dizer informação, informação barra desinformação, muitos dados, muitos dados que não estão filtrados e é muito importante nós percebermos de onde é que eles vêm, quais são os propósitos e haver um discernimento em cada um de nós, perceber que tudo aquilo que nós vimos não é verdade ou pode não ser toda a verdade. É muito importante a literacia dos mídias neste momento.